Quem é, sou eu, quem é, sou eu, quem é, que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Quem é, quem é, que esforços não mede, quando você lhe pede, uma coisa qualquer. Quem é, quem é, que de você tem ciúmes, quem é, que lhe ouve os queixumes, quem é, quem é, que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Quem é, quem é, que de você tem ciúmes, quem é, que lhe ouve os queixumes, quem é, quem é, que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Quem é, sou eu, quem é, sou eu, quem é, sou eu, quem é, sou eu. Creia, só a você eu amo e amarei. Creia, 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 que é pra você que eu vivo e viverei. Creia, você resume tudo o que sonhei. Creia, creia, não sendo sua demais, ninguém serei. Não, não fale, entendi, a resposta em seus olhos eu li. Por isso, creia, por isso, creia, só a você eu amo e amarei. Creia, que é pra você que eu vivo e viverei. E viverei. Creia, que é pra você que eu vivo e viverei. Entendi, 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 a resposta em seus olhos eu li. Por isso, creia, por isso, creia, por isso, creia, só a você eu amo e amarei. Creia, que é pra você que eu vivo e viverei. Queria, que você fosse o meu último bem. 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 Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o verdadeiro amor fosse você Queria, vem dizer o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração Queria, vem dizer o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração Tanta gente aí E a saudade a mim Escolheu Veja você O que esta noite aconteceu Meu grande amor Me confessar que não é meu Tantos projetos fiz Sonhos do coração Coisas que o amor não diz Sem emoção Logo a mim que sou Tão sentimental Aconteceu Tanta gente aí Que a saudade a mim Escolheu Tantos projetos fiz Tantos projetos fiz Coração Coisas que o amor não diz Coração Sem emoção Logo a mim que sou Tão sentimental Aconteceu Tanta gente aí Tantos projetos fiz E a saudade a mim Escolheu Eu sem você não tenho porquê Porque sem você não sei nem chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar Luar sem amor, amor sem cidade Eu sem você sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai que saudade, que vontade de ver renascer Nossa vida volta querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tem os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu sem você não tenho porquê Porque sem você não sei nem chorar Só chama sem luz, jardim sem luar Os meus braços precisam dos meus Teus abraços precisam dos meus Eu sem você sou só desamor Tem os meus braços precisam dos meus Tem os olhos cansados de olhar para o além O campo sem flor Tristeza que vai, a tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, quem terá nesta noite o teu carinho Quem ganhará nesta hora os teus abraços Meu pensamento rasteja em teu caminho Minha saudade sem fim Segue os teus passos Ai, quem terá entre as mãos os teus cabelos Quem ouvirá dos teus lábios a frase louca No meu desejo de amor estou a ver Chego a senti-los até em minha boca Ah, quem dirás, meu amor? Com esse jeito tão teu Com esse estranho calor Que há tanto tempo foi meu Ai, quem será que tu vais mandar embora? Quem chorará como eu Que chora agora? Agora Ai, quem será que tu vais mandar embora quem chorará como eu que choro agora 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 Se o azul no céu escurecer e a alegria na terra fenecer Não importa querido viver do nosso amor Se tu és o sol dos dias meus se meus beijos sempre forem teus Não importa querido o amargor das dores desta vida Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar Não importa os amigos risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar e distante a morte te encontrar Não importa querido porque eu morrerei tão bem Quando enfim a vida terminar E dos sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Contra 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 Foi assim que eu vi você passar por mim E quando pra você eu olhei Logo me apaixonei Foi assim o que eu senti Não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é meu O seu coração Alguém roubou de mim O seu amor me deixando nessa solidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Foi assim O que eu senti Não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é meu Porque não é meu Pra que você, meu bem Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Ah, eu vim aqui, amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me Perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar Assim eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar Mais uma vez Na hora De dizer adeus Vou chorar Mais uma vez Quando olhar Nos olhos seus Nos olhos seus Ah, saudade vai chegar E por favor Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou te olhar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Na hora De dizer adeus Vou chorar Vou chorar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Me deixe pelo menos Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar Eu sei e você sabe Já que a vida Já que a vida quis assim Que nada neste mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande Se for triste Por isso meu amor Não tenha medo de sofrer Eu não Que todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo com o ar Assim como a canção Só tem razão Se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo sem você E eu não existo sem você Assim como o oceano Assim como o oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Só é grande se sofrer Assim como o oceano Assim como o oceano Assim como o oceano Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo E eu não existo Sem você Assim como o oceano Assim como o oceano Assim como o oceano Se sofrer Assim como o oceano E eu não existo Assim como o oceano E eu não existo Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina um mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura, paz do meu amor Lá, 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 lá Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina um mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura, paz do meu amor Luz que descortina um mundo encantador Ai, você foi embora Era hora de ir Depois, quem sabe Que tristeza haveria Ai, foi bom separar Os meus olhos dos seus Do meu olhar O poder do seu olhar Ai, não faz mal a distância Ai, não faz mal a saudade Hoje é melhor eu saber Que você não sofreu Se eu sofri Se eu sofri não faz mal Ai, nasceu no sofrimento Na esperança e no amor Nasceu de mim A canção dos seus olhos Ai, não faz mal a distância 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 Hoje é melhor eu saber Que você não sofreu Se eu sofri não faz mal Ai, nasceu no sofrimento Na esperança e no amor Nasceu de mim a canção dos seus olhos, nasceu de mim a canção dos seus olhos. A CIDADE NO BRASIL Bem melhor a ilusão do amor, eu não quero e nem peço para o meu coração. Nada além de uma linda ilusão. Música 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 Será que a gente ainda será? Música 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 Cola Seu rosto no meu rosto e rola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Música 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 Por que a gente nem sabe porquê? Música 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 de tu sufrir como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve y es como un cantar y aquí está mi herida y todo todo se ola mío el día que me quieras la rosa tiene calada se vestira de fiesta con su mejor color y al viento en las campanas dirán que eres mía y loca las contadas se contarán con su amor la noche que me quieres desde el azul del cielo las estrellas las estrellas de los sol nos mirarán pasar y un rayo misterioso aranido en tu pelo luciena luciena el cielo de clara el cielo de clara azul las flores las flores perfumando las flores y la vida el lamento y la libertad la libertad y la libertad de la libertad y la libertad Para mim há de voltar